Oi, pessoal! Depois que as pessoas passaram a fazer reuniões ou dar aulas online, a quantidade de arquivos em PDF que é salva no Drive, ou que chega por e-mail todo dia, aumentou drasticamente. O problema do PDF é que ele é um arquivo pouco maleável e difícil de editar. Então hoje eu quero mostrar pra vocês como juntar vários arquivos em PDF num único documento. E o que é melhor, sem ter que instalar nada no seu computador. Tudo isso depois da vinheta. Bom, pra quem ainda não é inscrito, vamos aproveitar esse comecinho do vídeo pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem conteúdo novo por aqui quase todo dia, hein, pessoal? Se você ainda não conhece, dá uma passadinha lá no nosso site, ondeoclico.com.br. Aqui você encontra tudo sobre tecnologia e educação e fica super bem informado. Não me diga! Bom, pessoal, antes de vocês começarem a juntar os seus arquivos em PDF, vocês precisam entrar aqui no Google e digitar Merge PDF, que em inglês significa juntar PDF ou unir PDF. Vão aparecer várias opções aqui pra você escolher. Eu vou mostrar duas que eu utilizei e achei bem interessantes. A primeira delas é essa daqui, smallpdf.com, e a segunda é essa daqui no site adobe.com. As duas funcionam praticamente da mesma forma. Eu vou começar aqui pela Small PDF. Então essa daqui é a página principal do serviço. Tá vendo só que tem uma mensagem aqui? Se você preferir, você também pode instalar uma extensão no seu Google Chrome. Aí fica a seu critério. Então a primeira coisa a ser feita é escolher os arquivos que você vai querer juntar ou simplesmente arrastar esses arquivos aqui pra essa área colorida. Clicando aqui, você tem a opção de escolher o seu arquivo direto do seu computador, do Dropbox ou do Google Drive. Eu vou escolher os arquivos que estão aqui no meu computador. Você seleciona quais arquivos você quer juntar e clica em Abrir. Quando ele terminar de carregar os arquivos aqui no serviço, aí você vai ter duas opções. A primeira delas, que é a gratuita, é combinar os arquivos. Você vai poder organizar e combinar PDFs inteiros da maneira que desejar. Ou se você optar pela versão Pro, aí você vai poder combinar páginas. Você vai poder selecionar, organizar e combinar essas páginas individuais de PDFs. Como aqui eu quero apenas juntar os arquivos, eu vou escolher essa daqui que é gratuita. Clico em Escolha Opção. Aí ele já vai me mostrar essa página aqui. Eu tenho o modo arquivo e aí eu posso organizar esses PDFs da forma que eu quiser, colocando um na frente do outro, invertendo a ordem, enfim, da maneira que você quiser. Agora, se você quiser misturar as páginas entre esses três arquivos em PDF, aí você vai ter que escolher o modo de página. Porém, essa versão é paga. Além de inverter a ordem aqui dos arquivos em PDF, eu também posso rotacionar. Clicando aqui, tá vendo só? Eu posso colocar de lado, de ponta cabeça, ou deixar na posição original. Caso eu tenha esquecido de adicionar algum arquivo aqui à minha coleção, eu posso clicar aqui em Adicionar Mais, Escolher Arquivo, e colocar o arquivo que eu esqueci. Quando você terminar, é só clicar em Juntar PDF. Aí, rapidinho, em apenas alguns segundos, ele já mostra o seu documento pronto, com todos aqueles arquivos em PDF reunidos. Antes de baixar esse documento para o seu computador, você ainda pode comprimir em PDF, editar esse arquivo em PDF, dividir ele novamente, girar, ou converter de PDF para um arquivo Word. Caso eu queira editar, é só clicar aqui em Editar PDF. Ele vai carregar essa página aqui, aí você pode fazer anotações, inserir textos, inserir imagens, você pode utilizar o marcador de texto. Aí, quando você terminar de fazer a edição, você clica em Baixar e salva esse documento no seu computador. Quando ele terminar de baixar, aí você pode conferir como ficou o seu documento. A outra opção é utilizar o site Adobe.com. A única diferença é que, antes de mandar os seus arquivos aqui para o site da Adobe, você vai ter que se inscrever. Aí você pode utilizar o seu próprio e-mail do Google. Mais uma vez, eu vou selecionar aqui os arquivos, vou clicar em Abrir. Aí ele vai carregar os arquivos aqui dentro da página. Da mesma forma, eu posso reorganizar aqui, para deixar na ordem que eu quero. Como no Small PDF, eu também posso rotacionar esse arquivo. Se eu tiver um arquivo maior, como esse daqui, por exemplo, que tem nove páginas, eu posso expandir e selecionar as páginas que eu não vou querer utilizar no meu novo documento. É só clicar em Apagar e eu vou apagando as páginas que eu não vou querer utilizar. Aí é só selecionar os arquivos que eu vou querer combinar, escolher um nome para esse meu novo arquivo e depois clicar em Combine. Quando ele terminar de mesclar todos os arquivos, vai aparecer essa mensagem aqui. Aí é só você clicar e ele já vai abrir o seu documento prontinho, com todos aqueles arquivos em PDF juntos. Como a gente fez lá no Small PDF, você pode adicionar um texto, clicando aqui. Você pode utilizar o marcador de textos, você pode também rabiscar aqui, fazer anotações no seu arquivo em PDF, acrescentar comentários. E aí quando você terminar de editar, você clica em Close. E aí o seu novo documento já está pronto para você poder, clicando aqui, imprimir esse novo arquivo em PDF, ou simplesmente escolher essa opção aqui, para baixar o arquivo que você juntou e editou diretamente para o seu computador. Quando ele terminar de fazer o download, aí a gente confere como é que ficou esse arquivo novo. E o detalhe é que depois de fazer a edição desse PDF, de juntar todos aqueles arquivos, esse novo documento é salvo sem marca d'água. Então você pode utilizar esse arquivo novo onde você quiser, sem ter que se preocupar com qualquer tipo de marca d'água. E nesse serviço da Adobe aqui, tem mais uma coisa muito interessante. Caso você não queira imprimir e nem baixar esse documento novo para o seu computador, você pode compartilhar. clicando aqui em Share, aí você escolhe Create Link. Ele vai criar esse link, aí você copia, e depois compartilha com seus colegas, com seus alunos, via e-mail, via WhatsApp ou via redes sociais. Tá aí, se você não gosta de subir os seus arquivos em PDF para a internet, existem alguns programas que você pode instalar no seu computador e que fazem a mesma função. Eu vou deixar o link de um deles para você poder baixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!